Boa noite pessoal, está dando para escutar? Boa noite pessoal, está dando para escutar? Estamos aqui em Diamantina, com Lula, Dilma, está aqui do meu lado o Fernando Moraes. Seu eleitor de coração. Fernando, deixa eu falar uma coisa, isso aqui é a terra de Juscelino. Eu acho emblemático a gente estar aqui no dia de hoje, porque você sabe que Juscelino ganhou a eleição, tentaram impedir a posse dele. Sério que não tinha maioria absurda. O Fernando Moraes falou aqui da famosa frase do Lacerda, que ele na verdade falou com o Getúlio, naquela campanha do Getúlio. A posse não pode governar. É isso que hoje estão querendo fazer com o Lula. Exatamente, Fernando, exatamente. E ali houve aquele, o Marechal Lote que fez o nome dele. Grande Marechal. Grande Marechal Lote. Novembrada. Exatamente, para garantir a posse do Juscelino. Mas vocês vejam, fizeram o que fizeram com o Getúlio, com o Juscelino, derrubaram o Jango, derrubaram a presidenta Dilma e agora querem impedir a candidatura do presidente Lula. Eu estou convencido, Fernando, que eles não vão conseguir. Vão dar com os burros na água de novo. Isso aí. Vão dar com os burros na água. Valeu, Fernando. Um abraço. Obrigado, senador. Pessoal, essa caravana aqui dá uma potência, porque é impressionante. Onde o presidente Lula passa, ele para tudo. A gente saiu de Montes Claros pela manhã, passou numa cidade, Bocaiúva, depois em dois lugares no meio do caminho, as pessoas fizeram o ônibus parar, queriam falar com o presidente Lula. Então, nós estamos agora em Diamantina. Eu acho, de fato, muito simbólico, porque foram os grandes presidentes do país que se preocuparam com o povo. Juscelino Kubitschek nasceu aqui em Diamantina, antes Getúlio Vargas, depois João Goulart. Vilma e Lula, em todos os casos, esse ataque violentíssimo dessa burguesia brasileira, das elites, tentando impedir que governos populares consigam vencer eleições e governar. É a frase que o Fernando Moraes falou. Não pode ser candidato, que foi o primeiro com Getúlio. Getúlio não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ganhar. Se ganhar, não pode governar. Aí eu estou vendo aqui o Rodrigo Camilo falando, Vilma é senadora por Minas. Você precisa ver como o Vilma está sendo recebido aqui, viu? É um sucesso em todos os lugares. Seja muito bem-vindo a Minas. Vamos lá, Adel Solves da Silva, PT 13. Vamos lá, José Reinaldo. José Reinaldo é Bolsonaro, que isso, José Reinaldo. Sônia Regina. Quem dera a minha madrinha, está lá em Diamantina, está falando da Dilma. Claudenir Freitas, estamos esperando em Santa Maria. Joana Dac, parabéns, Lindberg. Presidentes do povo, isso mesmo. Pessoal, eu estou aqui, daqui a pouco vai falar o presidente Lula. A Dilma está aqui também. Está o Fernando Haddad. Pô, mestre, eu estou gravando, daqui a pouco eu volto aqui, tá? Zaratini, nosso líder. Consegui, Zara. Opa! E aí? E aí, Zara? Estamos aqui, olha, muito bacana a coisa aqui em Diamantina. O povo aqui, animadíssimo. Norte de Minas, nós passamos por várias cidades pequenas, que o pessoal vinha para a rua para ver Lula, para dar um beijo em Lula, para agradecer a Lula pelo que ele fez em nosso país. Isso dá uma energia muito grande. A gente está vendo que no interior do país, nas grandes cidades, o que está acontecendo aqui, não é só em cidade pequena, porque muita gente pode dizer, ah, mas vocês estão aí no sertão. Não. Está acontecendo no Brasil inteiro. Nós vivemos em Salvador, nós vivemos em Recife, nós vivemos em João Pessoa, nós vivemos em Iaju, em Maceió, em Fortaleza, em São Luís, todas as capitais que o Lula vai, ele está sendo recebido maciçamente com alegria, com agradecimento e muito amor. Vamos lá, Lindbergh, estou aqui nessa grande caminhada. Ô, Belé, estou aqui, Belé. E aí, Lindbergh, que festa maravilhosa. A gente pode dizer assim, aonde o povo, nessa caminhada com Lula, está se fazendo presente e quer mudança. E agora eu estava me lembrando que aqui na...